O importante também que a gente tem aqui, ó, São Paulo tá fechando a contratação do meio atacante Marcos Guilherme. Ele pertence ao Atlético Paranaense, mas tá emprestado ao Dínamo de Zagreb. Então Marcos Guilherme poderá reforçar o São Paulo, mais um jogador aí chegando nesse momento em que tanta gente sai e chega no São Paulo, nessa sequência da temporada, João e amigos do Expediente Futebol. Tá legal, eu ia enxicar o papo aqui e fazer algumas perguntas pra vocês, mas por solidariedade não vou fazer isso. É, vou deixar vocês partirem porque eu sei que tá frio aí. Abração, Caetano! Abração, Savoia! Muito obrigado pela participação de vocês. Marcos Guilherme, me lembro que teve destaque nas seleções brasileiras de base, sub-20 principalmente, fez algumas partidas na equipe principal do Atlético Paranaense, não se criou na Croácia e está vindo para o São Paulo. Curtiram? Jogou jogador de meio campo pra frente, né, João? É, joga como se fosse um 10. Perdeu espaço com a outra hora e foi caindo de qualidade, foi caindo de prestígio. Ele é meio Wellington, não? Ele é diferente, o Nelton nem caminha mais pelo lado do campo, ele é mais centralizado. Ele gosta de jogar muito pelo lado esquerdo, mas ele é mais atacante. Procura mais o jogo, procura mais o gol. Ele é mais meia, mas ele vinha sendo escalado com o meia pelo lado, pelo lado, sim. Não foram tantas as vezes que ele jogou como o 10, o cara aqui, como posição do Diego, do Flamengo. Ele joga pelo lado, puxando pra dentro. Ele não é um ponto, o Wellington nem é um ponta e ele é um meia. Mas se você virar um 4, 2, 3, 1, ele vai escalar mais pelo lado do campo. E onde ele se apagou foi exatamente isso. Foi jogado pro lado do campo e deixou de ser centralizado e perdeu espaço. Uma boa? Ele é talentoso, mas ele não tem personalidade. É? Eu não sei. Vai chegar no São Paulo nesse momento difícil? Esse é o problema. Ele é talentoso. Jogador talentoso, pode virar. Claro, tem talento. É que talento... A gente fala, talento é tudo. Não, talento não é tudo. Talento é... Ajuda, né? Ajuda muito. 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 Eu disse que é 90%. Mas se você não tiver aqueles 10% de estufar o peito e dizer sou eu, não vai. É, o problema...